Pra confundir a cabecinha das piranhas DJ Lourinho e DJ Lourão Fudeu hein O MM tá mandando pras piranhas Sem vergonha Que gosta de tomar bala Fica louca de maconha Toma, toma bala Fica louca de maconha Toma, toma bala Fica louca de maconha O MM tá mandando pras piranhas Sem vergonha Que gosta de tomar bala Fica louca de maconha Toma, toma bala Fica louca de maconha Toma, toma bala Fica louca de maconha Nós é tudo favelado, mas tem vida de playboy Sabe as piranhas? Que dá pra nós Sabe as piranhas? Que dá pra nós Nós tem casa em Alfa Veri, nós tem casa em Niterói Nós tem casa em Alfa Veri, nós tem casa em Niterói Sabe as piranhas? Que dá pra nós Sabe as piranhas? Que dá pra nós Sabe as piranhas, sabe as piranhas Pra confundir a cabecinha das piranhas DJ Lourinho e DJ Lourão, fudeu hein O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de tomar bala, fica louca de maconha Toma, toma bala, fica louca de maconha Toma, toma bala, fica louca de maconha O MM tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de tomar bala, fica louca de maconha Toma, toma bala, fica louca de maconha Toma, toma bala, fica louca de maconha Nós é tudo favelado, mas tem vida de playboy Sabe as piranhas, quer dar pra nós Sabe as piranhas, quer dar pra nós Nós tem casa em Alfa Veri, nós tem casa em Niterói Nós tem casa em Alfa Veri, nós tem casa em Niterói Sabe as piranhas, quer dar pra nós Sabe as piranhas, quer dar pra nós Sabe as piranhas, sabe as piranhas